Vou fazer para vocês aqui o último vídeo da fabricação do transportador antes da pintura. Está basicamente terminado, acessórios já está tudo feito, os paralamas, eu resolvi mudar um pouco dessa vez, os paralamas, acabei me inspirando no modelo da Modemac, uma marca já bem conceituada no mercado, excelente qualidade o equipamento deles, então eu vi uma foto e achei interessante o sistema por ter dois pontos de fixação direto no chassi, então acaba ficando bem rígido o paralama aqui, ficou bem bacana, bem interessante. No vídeo passado ainda estava sem o assoalho, a forração aqui, comprei essa chapa, acho que cheguei a mostrar para vocês aqui a chapa inteira ali, enfraqueci aqui com a lixadeira, fiz essa dobra na frente, outra dobra atrás e sai inteiro, bem fácil, usei parafuso francês para fazer a fixação, fabriquei aqui essa alavanca, é para ligar e desligar o 4x4, depois eu vou tentar explicar melhor como é que ficou isso, aqui é um cabo de embreagem de moto, parece que é de titã 125 ou 150, sei lá, e é o seguinte, naquele sistema lá, não sei se eu vou conseguir mostrar, eu coloquei uma mola, coloquei uma mola puxando a tração, uma mola puxando o garfo, engatando a tração, definitivo, ou seja, se a alavanca está solta, automaticamente você já está engatado o 4x4, a partir do momento que você não quer mais o 4x4, você puxa aqui, puxou a alavanca, o cabo de embreagem aqui vai puxar de volta, fazer força contrário a mola, então, consegue estar soltando o 4x4. Agora eu vou, vou estar fechando essa janelinha aqui, vou estar fazendo soldado, é uma chapa lisa mesmo, aqui em cima ficou chapa de alumínio, coloquei aqui um amortecedor, um teste, amortecedor de chevette, acaba melhorando o conforto, só que esse amortecedor, ele é pesado para esse sistema aqui, esse é um amortecedor de carro, automotivo, amortecedor traseiro, apenas para um banco aqui, ele acabou sendo muito forte, então parece que o banco nem tem suspensão, porque o amortecedor não deixa ele trabalhar, eu estou em dúvida se eu deixo ele ou não. Sistema do freio de mão, está concluído, estou usando o cabo original do chevette mesmo, ficou bem interessante, botei aqui a alavanca, acho que essa alavanca também é do chevette, tive que fazer uma engenhoca também aqui para, para estar transferindo o sentido de arraste aqui, a mudança, para estar puxando isso, por causa da altura, então, a partir do momento que puxa a alavanca, ela puxa esse braço, e puxa o tirante lá, para esticar o cabo, o freio de mão ficou muito bom esse aqui, fiz a adaptação, no acelerador manual, alavanca aqui, estrangulador, essa máquina já decidiu botar o estrangulador nela, fica mais prático, para a gente estar regulando a lenta, e, para estar matando o motor também, você aperta aqui, o motor morre na hora, a ignição está no lugar, falta fazer um furo aqui, para colocar uma lâmpada piloto, a lâmpada da bateria, aqui eu fiz três furos aqui, vão ser lâmpadas de notificação, uma lâmpada do pisca alerta, para indicar o pisca alerta, uma lâmpada, para indicar a atração 4x4, não precisa ser necessariamente, nessa ordem que eu estou dizendo aqui, mas vai ser uma pisca, uma do 4x4, para indicar que ele está aceso, ou pelo menos, para indicar que ele não, se não acender a lâmpada, é porque não engatou, e a outra aqui, talvez eu coloque no freio de mão, eu falo por mim mesmo, essa máquina, por ela ser reduzida, ela acaba tendo muita força, e eu sou danado, para sair com o freio de mão puxado, você observa que a máquina está presa, mas está andando, quando você assusta, o freio de mão está puxado, todo mundo aqui faz isso, no automóvel, é mais difícil de acontecer, exatamente, por ter uma lâmpada no painel, lá indicando, que o freio de mão está puxado, e os carros mais novos, ainda tem um sinal sonoro ainda, mas aí, o acelerador manual, aqui já está funcionando, bem simples, coloquei um bracinho ali, um tirantezinho, dei um nó, tem um cabinho aqui, a partir do momento, que você puxa aqui, você acelera lá, é bastante interessante, também esse sistema aqui, retrovisores, já estão assentados, também já está no lugar, os retrovisores, agora é só desmontar tudo, desmontar tudo, para, para estar fazendo a pintura, bateria também, já está no lugar, já fiz o suporte, para estar colocando a bateria, falta fazer aqui um cabinho, para esticar a correia do alternador, mas também, é coisa simples de fazer, não envolve solda na estrutura, eu fiz uma, uma tranca ali, preciso comprar, um parafuso borboleta, na verdade, uma porca borboleta, para estar colocando, nesse parafuso aqui, aproveitar aqui gente, enquanto eu estou lembrando, você que está assistindo, esse vídeo, gostaria de deixar, meu muito obrigado, a todos, os últimos vídeos aí, tem dado um número de visualização, bem satisfatório, estou bem satisfeito mesmo, eu muito obrigado, a todos que estão assistindo, mas o pessoal, não está se inscrevendo, então a gente, não custa nada, você que, está assistindo meus vídeos, que ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade aí, que eu estou citando aí, se inscreva, ative os sininhos, para receber todas as notificações, para receber os próximos vídeos, para ver o resultado final, desse transportador, é, suporte, bem simples, não tem nada demais, bateria, está muito bem presa, aqui tem um parafusinho, se você tirar a porca, por baixo aqui, essa parte se solta, e a bateria sai, a parte elétrica, dessa máquina, está toda comprada ali, toda guardadinha, agora eu tenho que fazer a pintura, para depois, passar os fios, não vou dizer fazer um chicote, porque não é o caso, de fabricar um chicote, aqui na traseira, já soldei o suporte, para estar parafusando, as lanternas também, a luz, as luzes de freio, pisca alerta, aqui em cima, vai uma lâmpada, uma luz de trabalho, um farolzinho também, eu pretendo, estar ligando ele, na cebola do ré, tem dois fios, aqui eu pretendo, estar ligando aqui, na hora que engatar o ré, também, acaba servindo, como luz de ré, é, é, outra coisa também, que eu fiz aqui, que é bem interessante, foi ter feito, essa tampa aqui, é uma proteção a mais, para evitar um, algum incidente, para evitar de estar, passando o pé aqui, pegando na correia, e acaba também, isolando um pouco do barulho, eu vou, vou estar aplicando, uma massa anti ruído, agora nessas chapas, é, no teto aqui todinho, nas laterais da carroceria, por dentro, no capu, não sei se eu vou fazer, nessa máquina, mas, provavelmente, nas próximas, em breve, eu vou estar fazendo, é usar um feltro, né, um isolante térmico, e acústico, para ver se diminui, um pouco o barulho, desse motor, porque, o fato de eu ter, adaptado a descarga aqui, feito essa descarga, e botado lá para baixo, não resolveu não, o barulho continua o mesmo, não mudou nada, o barulho, é do próprio motor, parece que o pistão, bate em cima aqui, no comando, no, credo, no cabeçote, e volta, e bate embaixo, no fundo do cart, e volta, e bate no comando de novo, é um barulho terrível, só que não é bem assim, né, o barulho, ele é natural do motor, não é do, do escapamento, o que mais, que eu tenho para mostrar aqui, eu fiz aqui, o acabamento, da alavanca, é, um suportezinho, tem mais uma janelinha aqui, para ser tampada também, vou estar fazendo isso daqui a pouco, e, mas, eu acho que agora, é só desmontar, o que dá para ser desmontado, fazer a pintura, fazer a pintura, e, e a máquina está pronta, o transportador agrícola, 4x4, beleza, é, vou estar encerrando esse vídeo por aqui, gente, se você gostou do conteúdo, está achando interessante, mais uma vez, eu peço, se inscreva no canal, ative os sininhos, para receber todas as notificações, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo.